Mufado Quando o vento mal delia e o céu o mar prolongava Na namorada de um valeiro No peito do margueiro Castelo triste cantava Que estando triste cantava Ai, que linda és a tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, pretas, doiro Vê-se, vês, d'água de Espanha Maréias de Portugal Com o olhar semelho de choro Na lua do margueiro No frágil arquebeiro No peito do margueiro No peito do margueiro Mãe, adeus Mãe, adeus Maria Guarda bem o teu sentido Que aqui te faço uma jura Que eu te levo à sacristia Não foi Deus que me foi servido Para barulhar em sepultura Não era feliz que embora outro dia Quando o vento na embolia E o céu e o mar prolongavam Na temporada de outro velaio Volava outro velaio Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que linda és a tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas para as frutas doiro Vê-se, vês, terras da Espanha Maréias de Portugal Olhar Seguem o do choro Seguem o do choro Seguem o do choro Seguem o do choro